Volta pra atorar! Detonando o corra! Pode ir! 2018 chega ao fim e o EEP fecha este ciclo com a sensação de dever cumprido. Afinal, nosso compromisso é com a sua preparação. E só neste ano foram quase 300 transmissões ao vivo, além de entrevistas e notícias sobre concursos. Tudo isso apenas em nosso canal no YouTube, que durante este período acumulou mais de 4 milhões de visualizações. E isto só comprova o quanto você tem se dedicado. E não para por aí! No site, vários cursos foram atualizados e elaborados para atender as demandas dos editais, que não foram poucos. Em 2018, a EEP organizou mais de 15 super revisões, transmitidas também na nossa página do Facebook. Nosso objetivo é proporcionar a você a melhor experiência nos estudos, para que conquiste a tão sonhada aprovação. E aqui não falta motivação e didática que você, Aipiano, já conhece. Bora! E aí, papai, com os pães da rede, menino. Aquela foto do It, eu vou fazer aquela posição caveira, eu quero carregar aqui o cabelo. E eu não preciso de microfone não, porque eu falo grosso, porra. Você gosta do que é grosso? Muito! Muito, claro! Calma! E contamos com a sua participação para escrever novos capítulos dessa história em 2019. A família EEP te deseja um feliz ano novo. Se despede aí do Brasil todo. Logo é White, pão de queijo, Evandruzão, com caisão! Força! Corta!